Galera, no vídeo de hoje a gente vai jogar Minecraft, porém a cada nível de XP que a gente ganha, a gente cresce. Como vocês podem ver, eu tô aqui pequenininho, ó, tô menor que um bloco e logo de começo a gente ganhou 4 blocos de terra e 4 escadas, né? Que eu acho que é pra gente começar aqui a nossa aventura, velho. Então, a gente vai ter que matar alguns mobs aí pra gente conseguir crescer, galera. Então a gente vai ficar pequenininho pro resto da vida. Muito ruim andar devagar, galera. O mais chato é a gente não conseguir pular, velho. Então vamos pôr a escada aqui, ó, que já ajuda a gente bastante de começo e já vamos pegar algumas árvores aqui. Eu espero que não demore, né, que seja normal a forma de quebrar. Ah, é normal, tranquilo. Tudo bem, de boa. Cadê? Onde dropou os blocos? Cadê? Cadê meus bloquinhos que eu quebrei aqui? Cadê? Opa, tá aqui. São maior que eu, velho. Caramba! Já vamos fazer aqui o Minecraft in Table muito, muito rápido. E, meu, olha que ruim. A gente não consegue pegar mais a madeira, velho. Ela vai ficar flutuando aqui. Tô parecendo o pack. Olha, tem um templo ali. Caramba! Eita, eu esqueci que eu tô mudando. Eu esqueci que eu tô mudando. Vamos fazer a nossa espadinha pra gente já começar a matar os Mab. Prontinho, tudo feito. Tchau, esse daqui aqui, ó. Vou fazer alguns sticks, galera, pra gente fazer mais... Ah, vou fazer tudo isso aqui, na verdade, de escada, velho. Porque provavelmente vai ser útil pra gente, né? Então bora fazer aqui, ó. Eita, eu coloquei tudo aqui. Prontinho. Fizemos 11 escadas e sobrou 6 sticks. Beleza, vamos começar a nossa aventura aqui em busca de mobs. Eu sumo no meio das gramas, galera. Eu sumo. Depois a gente vai lá nesse templo, quando a gente tiver um pouco maior, né? Que a gente puder andar melhor. Ovelhinha, vem cá! Vamos dar um hit nela aqui, aí, fi. Boa! Boa! Vem cá! Não, não foge, não! Nossa, galera! Vem cá! Beleza, matamos, ó. Nossa, a gente precisa matar mais algumas, hein? Vamos atrás daquelas outras duas ovelhas que estavam aqui perto, hein? Aqui, ó. Elas tá aqui, ó. Ai, que horrível! Eu não consegui correr, velho. Que horrível! Você foi a escolhida. Ai! Ela subiu bem na hora que eu ia dar hit nela, velho. Vamos atrás dela. Agora vai, hein? Agora vai! Agora vai! Vem cá, ovelha! Vem cá! Ah, você não vai pedir de mim, não. Aí, beleza. Matamos. Quase o pam, velho. Quase o pam. Vamos pegar mais madeira aqui pra gente fazer mais escada. Ó, eu acho que a gente já pegou uma quantidade boa de madeira aqui, galera. Deixa eu ver. A gente tá com bastante agora. Vai dar pra fazer... Nossa! Bastante escada. Deixa eu pegar mais essas duas aqui que eu quebrei. Prontinho. Nossa, galera. Muito, muito bom. Bora fazer a nossa craft table. Aqui eu tenho que começar a levar a minha craft table, né? Eu sempre deixo ela pra trás. Agora a gente faz aqui, galera. Ó, coloca aqui. Beleza. Nossa, muito de boa, velho. Pronto, galera. Acho que isso aqui é o suficiente. Vai chegar a noite logo, velho. Pra gente conseguir matar os mobs. Eu preciso de pedra, hein? Eu vou atrás de pedra, galera. Pra fazer uma espada melhor. Sobe, sobe. Pronto. Ó, aqui tem pedra, galera. Muito, muito bom. Cadê a nossa craft table? Vamos colocar ela em algum lugar aqui, ó. Bora fazer aqui uma picareta rapidão. Vou pegar essa pedra aqui. A gente podia encontrar carvão, né? Mas acho que vai ser muito difícil agora, velho. Eu quero ver o tamanho que a gente consegue ficar, galera. Tipo, o máximo. Imagina a gente grandão, velho. Daqui a pouco a gente vai estar muito OP, velho. Que agora os mobs vão vir. Nossa, eu vou matar tudo. Vem, zumbi. Vem, zumbi. Vem. Vem que negócio fica louco pro seu lado, zumbi. Ué? Ah, não. Eu queria entender o porquê eu não consegui dar hit nele, galera. Eu não entendi. Não entendi. Vamos continuar andando aqui, ó. Encontrei umas vacas perdidas aqui, galera. Eu tô atrás dela aqui. Vai tá difícil, viu? Tá difícil. Ai. Ai. Sai daqui, zumbi. Sai daqui, bebizombi. Bebe, zumbi. É bebê. É bebê. É bebê aqui. Vem cá, que você vai ver. Eu também tô pequeno agora, filho. Eu também tô pequeno agora. Ai. Ele vai matar. Ele vai matar de novo, velho. Eu não posso morrer, não. Sai daqui. Sai daqui. Nossa, agora chegou um zumbi grandão. Ah, não. Acho que eu não vou me vingar de você. Ai, ai, ai. Será que eu tô menos dano também, galera? Nossa, eu tô ferrado. Eu tô ferrado. Eu vou morrer. Eu vou morrer de novo, né? Eu preciso sair do nível 1, velho. Ah, não. Ah, não, velho. Ah, não, velho. Eu preciso ser atacado de novo. Nossa senhora. Matamos, matamos. Aí. Já crescemos um pouquinho. Ó, galera. Galera, a gente já tá um pouco maior. A gente tá conseguindo andar melhor. Nossa, a gente tem que pegar muita experiência aqui, velho. Vamos aproveitar a noite. Agora vem. Vem, seus mobs. Você vê. Vem que agora o Guzeira tá como? Guzeira tá bravo, hein? Agora eu consigo dar hit aqui, ó. Vem. Vem pra vocês verem. Ai. Ai, vamos acabar morrendo. É muito mob. É muito mob. Matamos, matamos. Pegamos mais experiência. Crescer mais um pouco. Já estamos muito mais rápido, filho. Agora vem. Agora vem pra vocês verem, aranha. Vem. Agora eu vou matar todos vocês que eu vou ficar grandão. Ai. Beleza. Vai aí. Matamos. Tranquilo. Vem, zumbi. Vem. Já já não vou precisar nem mais, galera. Das escadas, velho. Aqui, ó. Vamos dar um critico aqui. Beleza, ó. Vem. Vem que agora o negócio... Doido. Matei. Agora acho que mais um hit eu mato. Matamos. Já estamos grandes, galera. Acho que já estamos normal, hein? Acho que já estamos normal aqui, ó. Dois blocos de altura. O bom é que tem bastante vaca aqui, velho. Só não pode ter um esqueleto aqui pra me dar hit e eu morrer. Ah, não. Ah. Você não. Vem perto de mim, não. Não, vem perto de mim, não. Criaturinha do mal. Tô com um coração. Ah, não. Galera, olha isso, velho. Eu matei muito, muito mob. Consegui chegar no nível 15 de experiência, velho. E agora a gente tá muito grande. Olha isso daqui, velho. A gente tá muito, muito grandão, olha. Os mobs ficam pequenininhos perto da gente, velho. A gente tava muito pequeno. Agora a gente tá muito, muito grandão. O level máximo, galera, de altura que a gente consegue chegar é 100, velho. Que a gente fica muito, muito grande. Eu quero fazer um teste, pessoal. Como vocês podem ver, eu tô aqui, galera, com full netherite. E também tô com machadinho de netherite com sharpness 5. E eu vou ativar aqui o portal do fim, galera. Porque eu quero ir lá pro T-End pra ver como que vai ser a gente matar o Ender Dragon. Só que a gente, galera, não tá tão, tão grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uns frascos, galera, de experiência aqui pra mim jogar aqui no chão. Pra gente pegar bastante XP e crescer bastantão. Eu acho que isso daqui já é o suficiente, né, galera? Deixa eu colocar aqui no survival novamente. E bora começar, galera. Olha aqui, ó. Vamos ver a gente crescendo, ó. Vamos ver a gente crescendo, galera. Senão a gente vai estar muito grande, velho. Olha lá, galera. Olha a gente crescendo, velho. Olha isso. A gente aumentando ali de pouco em pouco. Acho que isso não dá nem pra perceber. Mas a gente tá crescendo, galera. Vou jogar tudo aqui pra cima, ó. E vou andar aqui um pouquinho pra frente pra gente pegar a experiência. A gente vai aumentando muito devagarzinho, galera. Olha isso, velho. A gente tá ficando muito grande, galera. A gente tá ficando muito, muito grande, velho. Olha isso, ó. Você tá maluco? A gente já tá grandão já. A gente já consegue até destruir quase os negócios com a mão, velho. Tem um comando, galera, que dá pra gente colocar XP pra gente, velho. Então vamos colocar bastante experiência aqui, ó. Cadê aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Vou colocar aqui... 100. Vamos colocar 100, que é o máximo, galera. Levels, beleza. Vamos ver se a gente vai crescer. Olha isso, galera. A gente tá muito grande. Não, a gente tá muito grande, galera. Olha isso daqui, velho. Não, ó. Olha isso. A gente consegue quebrar tudo, velho. Nossa, olha a distância. O Ender Dragon tá ferrado comigo agora, hein. Nossa, Ender Dragon. Você tá ferrado comigo, Ender Dragon? Aqui, ó. Nossa, galera. Muito, muito simples, hein. Muito, muito fácil. Opa, esse aqui, ó. Eita, pega. Ender Dragon me jogou lá longe. Pera aí, deixa eu pular aqui. Aí, consegui destruir. Falta só esses daqui. Vamos quebrar aqui rapidão. Beleza, quebrou. Aí, destruímos, galera. Nossa, muito, muito fácil, ó. Agora a gente quebra esse daqui, ó. Beleza. Destrói aqui. E Ender Dragon, você tá ferrado, meu querido. Olha a distância que a gente dá dano nele, galera. Olha isso daqui, velho. É muito bom ser gigante, velho. Olha aqui isso. Nossa, a gente consegue dar muito hit nele. Ele nem sai do lugar, ó. E a gente consegue ir batendo nele andando, galera. Simplesmente andando aqui, ó. Ele pode ir a ponta onde ele quiser. A gente tá, tipo, grande de um tamanho tão grande, ó. É que não tem nem como ele fugir da gente, ó. Olha, não tem nem como, galera. Olha isso. Vem cá, Ender Dragon, ó. Nossa, galera. Muito, muito bom. É muito, muito fácil matar o Ender Dragon assim, hein. Vamos aqui. Beleza. Pega aqui, ó. Mas só mais alguns hitzinhos. A gente já mata ele. Aí, tá longeão, galera. Olha onde a gente tá aqui, velho. A gente tá dando hit nele, velho. Ah, não. Ó. Agora é hora, hein, galera. Agora é hora. Matamos. Prontinho, galera. Muito, muito fácil, velho, matar o Ender Dragon assim, hein. Muito, muito doido. Mas é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações de vídeo novo. E até o próximo vídeo. Falou! E ative o sininho pra receber notificações de vídeo novo. E ative o sininho pra receber notificações de vídeo novo. E ative o sininho pra receber notificações de vídeo novo. E ative o sininho pra receber notificações de vídeo novo. E ative o sininho pra receber notificações de vídeo novo.